Está no ar a voz de Mazruma Ai ai seus vermes, eu já falei pra vocês escreverem minhas falas mais rápido Como é que eu vou saber se vocês copiaram o texto dos ditadores que eu mais gosto, hein? O que? Já tá no... Boa noite a todos os cidadãos honrados de Mazruma E digo boa noite com firmeza Pois manhã e tarde são os horários em que o povo deve ser livre apenas para trabalhar Se você trabalha à noite, parabéns Não há estranho ordinário mais livre do que você E consigo até imaginar sua carinha sujinha e sofrida daqui Ah, que lindo! Vocês acham que eu estou gostando de fazer este comunicado hoje? Não Preferia mil vezes usar meu tempo para devorar algum livro Idiotas! Eu já falei que odeio livros Devorar algum objeto de cultura Mas infelizmente temos um inimigo invisível que precisa ser derrotado Invisível pois a mentira não tem forma Ainda Ainda Esses sabichões que se metem a fuçar nos arquivos históricos de Mazruma Pretendem materializar A mentira Através de um livro ilustrado E revelar acontecimentos importantes E o histórico secreto de alguns monumentos Sem contar as passagens que revelam as mentiras De alguns desses cidadãos indignos Que obviamente foram comprados Aí eles alegam Ah, mas os estudiosos, historiadores e arteiros Não recebem tanto dinheiro assim Para sair comprando estranho ordinários por aí Exatamente A falta de provas para incriminá-los É a própria prova Eles chamam essa obra Degenerada De Mazruma Uma cidade estranho ordinária Sendo que eu A dona de Mazruma A prefeita desta cidade Não autorizei a utilização do nome Mazruma É um absurdo Como podem se expressar Sem o consentimento do povo Pois se eu represento o povo Eu sou o povo, é A verdade é a minha bandeira E por isso digo que odiei Ter que fazer este comunicado Então, caso queiram me retribuir Queimem este livro Está no ar a voz de Mazruma Ah, povo de Mazruma Sem sofrimento Não conquistamos mudanças nem liberdade Por isso, convoco cada um de vocês Os condenados ao sofrimento eterno Que sofrem pela vontade de transformar Mazruma Num lugar mais justo Para os que mais merecem Nós, os merecedores Pagamos muito caro pelo nosso mérito E muitas vezes Quem pagou foram os nossos pais, avós Ou até mesmo tataravós Eles querem tirar isso de nós Eles querem destruir nossas famílias Como eles fazem isso? Arte A de acabar R de riqueza T de torturar E E de estranho ordinários Acabar com a riqueza e torturar estranho ordinários É isso que eles querem Está claro E onde eu descobri tudo isso? Em nenhum lugar Pois minha convicção vale muito mais do que provas Por isso Eu me imploro Eu suplico Eu obrigo Por favor Salvem nossas famílias Impeçam o lançamento do livro Mazruma Uma cidade estranho ordinária Eu imploro Com muito dinheiro Para que acabem com essa Patifaria Quer saber? Já que sou boa e justa Dou uma alternativa Publiquem o livro somente com imagens Livros que contêm palavras Só servem para distrair E colocar minhocas em nossas cabeças Última chance Canários e canalhas Vocês conseguiram O livro maldito e degenerado Mas Roma Uma cidade Extraordinária Vai existir E além disso Escuto burburinhos De que querem me derrubar Isso O golpe É iminente E querem reconstruir Toda a destruição Que já causei A Fênix Só renasce das cinzas Mas Roma Só poderia renascer Caso fosse Destruída Essa frase Não é minha É do meu guru ideológico Fonte da suprema inspiração Raul Jauna Ele está ausente ultimamente Mas tenho certeza Que existe um motivo E que os processos Que recebeu dos artistas E professores Com certeza Fazem parte de seu plano De qualquer forma Caso o golpe Se concretize E eu não esteja Mais no topo Da cadeia alimentar De Mas Roma Eu faço Meu último apelo No lançamento Desta obra Degenerada Vistam suas roupas As mais variadas Possíveis Sem que haja Uma cor específica Pode ser Amarelo Azul Preto xadrez Estampada Qualquer coisa Até camisetas Com propagandas E logotipos São bem vindas Vamos confundi-los com isso E juntos Mostraremos A estranha Ortilândia Inteira Que temos a força É hora De demonstrar Seu apoio Amor Louvor Paixão Inveja Desejo Inspiração Por mim A prefeita Jandira Um beijo No coração Peludo De cada um De vocês E até logo O que é A